Um dos suspeitos de esquartejar a jovem Ana Carolina em novembro do ano passado confessou a participação no crime em depoimento à polícia. O adolescente de 15 anos relatou que degolou, cortou e teve a ideia de jogar as partes no igarapé. Ele foi encaminhado para a delegacia de homicídios onde vai prestar depoimento. Além desse, o menor admitiu ter cometido outro homicídio também ano passado. Os contribuintes podem pagar a cota única do IPTU com desconto de 15% até o dia 7 do mês que vem. O prazo foi estendido pela Prefeitura depois da Justiça derrubar a liminar que suspendia a cobrança. No Terra Nova 2, bairro da Zona Norte, uma operação tapa-buracos é realizada em algumas ruas. A Prefeitura diz que os recursos usados vieram do IPTU. Mas o que a dona Rosilda não entende é por que as obras não chegaram na rua dela e o IPTU foi reajustado. O meu IPTU veio quase 500 reais por uma casa que eu moro onde eu não tenho esgoto. Eu não tenho nada de infraestrutura aqui, porque nem a rua se consegue andar direito. A Prefeitura estendeu o prazo para pagamento com desconto de 15% em cota única. Os contribuintes têm até o dia 7 de abril. O Ministério Público pode questionar na Justiça determinada questão pública, mas a decisão final é da Justiça. Afinal de contas, nós vivemos numa democracia. Apesar do prazo ter sido estendido, muitos moradores ainda estão na dúvida por que não concordam com os valores cobrados. É o caso desta aposentada que há 12 anos não faz obras na casa dela. Nesses tempos eu não fiz nenhuma obra, porque eu não tenho dinheiro nem mais para comprar as coisas. Segundo a Prefeitura, a base de cálculo do IPTU deste ano considerou a inflação de 10,97%. E além disso, foi acrescentada a quinta parcela de um reajuste aplicado em 2011. Estou com um processo com a Prefeitura, pedindo um pedido de perdão dos anteriores, porque eu não tenho condição de pagar. Em Parintins, um trecho da Orla corre o risco de desabar. Por isso, a Prefeitura adotou medidas preventivas naquela área do município. Técnicos da Defesa Civil fizeram uma inspeção na Orla do município. Nós viemos aqui para fazer uma avaliação de danos, fazer uma avaliação de risco da situação aqui da Orla do município. Principalmente essa orla mais central, que se não for tomada medidas corretivas, poderá ter um risco de desmoronamento e levar toda essa frente da cidade. Então, a gente vai por toda uma solução corretiva e evitar que exista desastre e afete principalmente a Orla. A atenção da Defesa Civil Estadual se concentrou neste trecho da Orla, que está todo comprometido devido à erosão das águas do Rio Amazonas. Semana passada, durante o forte temporal, a escadaria da Orla desabou. A Prefeitura vai adotar medidas para diminuir o fluxo de veículos nesta área da cidade, enquanto aguarda o laudo da Defesa Civil. É realmente a presença da Defesa Civil do Estado que vai nos dar um laudo completo de como é que está a situação, qual o tanto de risco e sugerir, dentro das idades, vamos dizer, da perspectiva dele, dentro da parte técnica deles, sugerir o que nós podemos fazer de imediato. No ano passado, a Defesa Civil Estadual interditou parte deste trecho proibindo o acesso de veículos. Engenheiros da capital desenvolveram um novo modelo de ônibus conhecido como Start D. A ideia, se patrocinada, pode ser a solução para o transporte público da capital. Na parada de ônibus, espera e muita reclamação. Ficamos que isso é um castigo para quem paga imposto, seu imposto para quem é exigido de tudo, fora que os ônibus é uma porcaria, né? Quando tem engarrafamento é bom, agora quando tem, é impossível chegar cedo no trabalho, na hora certa. Além do transporte público deficiente, o manauense também enfrenta problemas com o trânsito, a falta de ciclovias e de acessibilidade para cadeirantes. E foi por causa da carência em mobilidade urbana na cidade que três engenheiros desenvolveram um modelo de ônibus do futuro, o Start D, com turbinas semelhantes a de um avião e que atinge a velocidade de um metrô. Ele é movido a gás hélio e guiado por trilhos de uma pista que fica acima da superfície. Nós entendemos que ele é um transporte suspenso e que o gás hélio fará com que ele carregue todo o peso dele e o peso dos passageiros e o trilho será tão somente um guia. As diferenças entre os ônibus serão grandes. Por exemplo, o ônibus do futuro vai ter hora marcada para passar, de 15 em 15 minutos. Ele também vai ser mais rápido porque vai rodar em uma velocidade de 90 km por hora e vai transportar até 420 pessoas de uma só vez. Fomos às ruas para saber a opinião da população. Será que eles apoiam a implantação de um ônibus do futuro em Manaus? Quem sabe não melhoraria. O senhor usaria? Usaria, sim. Com certeza. Usaria se fosse viável para a população porque não adianta vir e não for viável, né? E para quem pensa que a tecnologia é muito avançada ou que o investimento é alto, está enganado. Para implantar o novo ônibus, o custo é de 40 milhões de dólares, semelhante ao valor de investimento para o sistema BRT. A tecnologia utilizada é uma tecnologia existente, dominada. Ela vem aí desde a década de 20, 30. Então isso não é novidade. E ela está apta a ser colocada até porque nós temos aqui no Brasil empresas nacionais que utilizam muito bem essa tecnologia e estão produzindo. O BRT é um sistema de transporte público em que ônibus tradicionais trafegam em alta velocidade com a prioridade nos cruzamentos. A implantação estava prevista no plano de mobilidade urbana, mas o projeto está parado por falta de recursos. Por exemplo, a gente tem certeza que um quilômetro custa 15 milhões, mas pode ser mais ou menos. Vai depender do tipo de tecnologia, o tipo de veículo e o nível de serviço que a gente quer dar. Se a previsão de implantação do BRT é até 2025, o Estardê já está pronto para ser construído e implantado em até um ano. Só faltam os investidores. Enquanto eles não aparecem, a população continua usando o transporte que todo mundo já está cansado de saber. E na noite de ontem, na colina, o Nacional goleou o Santos do Amapá e se classificou para as quartas de final da Copa Verde. O adversário será o Remo. A torcida do Nacional compareceu em peso no estádio da colina. O time do Amapá começou pressionando o Nassa e aos cinco minutos de jogo, Raí quase marca para o Santos do Amapá. E com 15 minutos de jogo, Vanderlei passou a bola para Álvaro, que fez o primeiro gol do Nassa. Logo em seguida, o Peixe da Amazônia respondeu com um chute de fora da área. Aos 28 minutos após a cobrança de escanteio, Vanderlei de cabeça ampliou o placar para o Leão da Vila. E o primeiro tempo terminou assim. Na volta do intervalo, o Santos veio pressionando o Nacional, que abriu espaço para o Peixe marcar o primeiro gol com o Dedé. Com 20 minutos do segundo tempo, o técnico do Nacional substituiu o volante Osmar pelo meia-ugo e logo em seguida trocou o meia-vanderlei pelo colombiano Tressor Moreno, um novo reforço do time do Nassa. Oswaldia, aos 27, ampliou para o Nassa, 3 a 1 no estádio da colina. Aos 36, o colombiano Tressor Moreno meteu uma bomba de fora da área e com a falha do goleiro aumentou a vantagem para o Leão da Vila, 4 a 1. E no finalzinho do segundo tempo, aos 47, o árbitro deu pênalti para o Santos. Após Osmar colocar a mão na bola, Bruno bateu e fechou 4 a 2. Com a vitória do Nacional, o Santos do Amapá está fora da Copa Verde. E para a próxima fase do torneio, o Nacional enfrenta o Remo do Pará, que venceu hoje em casa o Náutico de Roraima. Aos poucos a gente vai ter um grupo bem forte no campeonato, que é o nosso objetivo, que é a Série D. O que mais importou foi o resultado, a gente precisava de uma vitória assim, para tirar essa mazela de ganhar de 2 a 1, ganhar apertado. E hoje a gente fez um grande jogo. A gente espera agora o próximo adversário para que a gente adiante na competição. A partida de ida da próxima fase será realizada no Pará e a de volta no Amazonas. Mas o próximo jogo ainda não tem data definida. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá!